Tchau. Con ustedes, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a este espacio denominado La Cato Inspira. Como siempre, es un placer tener a nuestros seguidores en Facebook y también en nuestro canal de la Universidad Católica Boliviana Regional Cochabamba en YouTube. Gracias por unirse a nuestra señal y vamos viendo que ya hay varias personas que se están conectando a estas tres plataformas. Gracias por ver el video. Todas nuestras charlas, nuestras conferencias a este sector. En segundos más estaremos con nuestra expositora, una invitada especial desde Argentina, desde Buenos Aires, Argentina. Ella nos va a estar acompañando y durante los minutos de la exposición también pedimos a todas las personas que nos vayan siguiendo que puedan interactuar con nosotros mediante el chat. Agradecer una vez más a las personas que se van uniendo a nuestra señal en vivo y los invitamos a que puedan dejarnos sus comentarios, preguntas. Agradecer una vez más a las personas que se van uniendo a nuestro chat. Bienvenidos entonces a esta temática del 25 de junio. La denominamos educación a distancia, planificación eficiente para obtener mejores resultados, a cargo de la profesora Patricia Almendro. La profesora Patricia Almendro es profesora en inglés egresada del profesorado del Consudec de Buenos Aires. Ha realizado cursos de advisedos en oil et meeimos est pecadujas a realizado cursos de posgrado en Inglaterra y en la Universidad Católica de Salta, Argentina. Ha trabajado para Pearson Educación desde 2006 como asesora y ahora es coordinadora del equipo de consultoría académica. Agradecemos también a Pearson por habernos ayudado a que podamos tener esta charla de lujo. Com vocês, a professora Patrícia Almeida. Professora, muito boa tarde. A audiência e a tela são suas. Obrigado. Muito boa tarde. Obrigado, Carlos. Bem-vindos a todos. Um prazer poder compartilhar hoje esta hora com vocês e trabalhar sobre o que chamamos de educação à distância. Isso que hoje nos apurou a todos a trabalhar com nossos alunos, crianças, adolescentes, adultos, desde casa, cuidando-nos todos. Então vamos ver um pouquinho como podemos fazer que essas classes que temos que dar desde casa, online, sean mais eficientes. Bom, meu nome, como disse Carlos, é Patrícia Almeida. Sou professora em inglês e trabalho para Pearson Educación como coordenadora do equipe de consultoria acadêmica. Pearson Educación é uma empresa de educação com uma missão muito especial. E acho que aproximando o dia do maestro amanhã é a missão que todos compartilhamos na docência. Porque nossa missão é ajudar as pessoas a conseguir um progresso medível em suas vidas através do aprendizagem. E é o que fazemos os docentes, os maestros, não é, certo? É tratar de ajudar a nossos alunos a conseguir um progresso em suas vidas através do aprendizagem. E nós, desde Pearson Educación, somos mais de 30 mil pessoas em 70 países trabalhando para os estudantes e para os maestros. Já já estamos capacitando a mais de 300 mil maestros que têm tomado cursos online tratando de melhorar suas práticas docentes. E o que buscamos desde Pearson Educación é acertar a alunos e docentes uma medicão do progresso personalizado que permita lograr resultados mais eficientes. Para isso, se desenvolveu com a mão de expertos e docentes e alunos ao redor do mundo, em estes 70 países onde se encontra Pearson Educación, se desenvolveu uma escala que permite medir onde estão ficados os estudantes no início do curso, depois de medir no meio ano, como vão, como têm progressado, o que está faltando, e assim conseguir que, para o fim do curso, mais e mais estudantes conseguem o resultado que estavam buscando. Isto é o que chamamos de avaliação formativa. Mas o mais importante é que hoje a tecnologia nos permite poder ter, em 30 minutos, uma avaliação executiva do nível de fluidez dos alunos. Estas avaliações usamos não somente para o idioma, para o idioma inglês, mas também usamos para medir as habilidades blandas de estudantes e profissionais que precisam de se desenvolver e hoje os trabalhadores estão usando essas avaliações para poder medir as habilidades blandas de as pessoas, de os potenciales empleados ou os empleados que já trabalham na empresa para potenciar talentos. Então, de a mão de escalas que nos permitem medir, de a mão da tecnologia, materiales para os alunos em as aulas, tanto para os meninos, adolescentes e adultos, e também com avaliações que nos permitem, finalmente, certificar. Certificar as habilidades blandas que manejam, certificar o nível de inglês, muitas avaliações que hoje nos ajudam a poder prometer resultados medibles, que é realmente o que nos enorgullece. Então, hoje na agenda vamos recorrer. Para lograr uma planificação efectiva e lograr melhores resultados, vamos caminhar por esses 3 passos. Primeiro vamos falar de objetivos de aprendizagem, depois de expectativas de logro e de criterios de avaliação, para lograr que nosso aprendizagem em linha e à distância seja efetivo. Isso é o que nos trae aqui hoje. E vamos começando. E decimos, bueno, na educação remota devemos primeiro conectar com os alunos, porque cambia, já não estamos dentro do aula, não estamos com eles em um salão, não há um encontro cara a cara, então precisamos conectar com eles, mas sempre tratamos de sugerir aos docentes e maestros que não somente seja a conexão online, assim como estamos conectando-nos agora em vivo, que também tenha uma conexão antes da essa conexão sincronica e depois da essa videoconferência. Ou seja, que o que nos pede a educação remota é um contato, uma comunidade onde precisamos ter um contato com os alunos. Hoje vamos ver como se pode realizar esse contato para criar uma comunidade de aprendizagem. Depois, por suposto, se vai dar a oportunidade de interactuar com os alunos sincronicamente em uma videoconferência graças aos avanços da tecnologia. E, finalmente, vamos asignar tareas. E essas tareas que asignamos nos vão permitir evaluar, medir como vão nossos alunos e poder ir decidindo, tomando decisões nas próximas leções que vamos ensinar. Então, isso é o que hoje vamos a recorrer e vamos ver o passo a passo desta educação à distância. Recuerden, então, vamos falar de conectar, de asignar tareas e de interactuar efectivamente com os estudantes. E aqui temos a primeira pergunta para vocês. Nos gostaria que, em uma palavra, no chat, nos vayan contando como se sienten hoje ensinando à distância. Como se sente o maestro hoje nesta realidade, com esta pandemia que nos faz a todos quedarnos em casa e ensinar à distância. Em uma palavra, se nos querem compartilhar quais são os sentimentos, as sensações, o que está acontecendo. Carlos nos vai avisar quando tenhamos alguma resposta. Anímense a participar, não há resposta correta ou incorrecta. Queremos saber, escutá-los de alguma forma e saber como estão com esta educação à distância. de alguma forma. A professora, se já nos vai respondendo, nos diz, Ana Maria nos diz, preocupada, comprometida, limitada, impotência, desafiado. Muito bem. São sentimentos que quero contar que não só têm os docentes e professores e maestros de Bolívia. Eu venho fazendo esta conferência com docentes e maestros de Perú, de Argentina, de Chile, e todos contestam o mesmo. Os sentimentos são os mesmos. nos tomou por sorpresa, então temos que prepararnos. E o bom é que esperamos que ao final de estes próximos 40 minutos vocês podam mudar um pouco esses sentimentos. Vamos ver se o logremos. Vamos ver como nos sentimos assim, temos que começar por uma planificação estratégica. O que quer dizer isto? Não podemos planificar uma classe à distância de as mesmas de forma que planificávamos uma classe cara a cara no salão. Então, a planificação à distância requere encontros sincronicos online mais cortos. Se minhas classes no aula eram de 2 horas ou de hora e meia, eu tenho que pensar que para qualquer pessoa, humanamente falando, 40 minutos em uma sessão online é muito cansador. Não somente para nós os professores e maestros também para os estudantes. Então, é importante aportar os momentos à distância de conexão e tentar ver como recupero esses minutos que não vou perder. Hoje vamos mostrar como podem asignar tareas, prácticas, produções e a preparação do aluno para que se aproveche melhor o momento de conexão à distância e se possa aprender mais. E isto já o temos verificado e durante o mês de abril e maio muitos maestros que temos capacitado com esta estratégia já nos han feito devoluciones de que está funcionando magníficamente. Así que presten atenção porque isto dá resultado. então, o primeiro que temos que planificar nós como docentes sempre temos objetivos e sabemos que queremos ensinar mas temos que colocar esses objetivos na agenda. Arranquemos os 40 minutos de sesión online com uma agenda clara de qual é o objetivo desses 40 minutos. Uma apresentação muito corta, muito efectiva para depois poder praticar com os estudantes, na sessão em linha e que podam fazer suas perguntas e que quede claro quais são as consegna e tareas que vão ter que realizar solos de forma autónoma em seus hogares. Por aí começa tudo, mas então, a próxima pergunta que tenho para vocês é que é o éxito na educação porque quando falamos de planificação estratégica para lograr melhores resultados ou para lograr esses resultados que buscás estamos buscando um éxito que necessitamos definir que é o éxito ou que seria o éxito na educação à distância para vocês satisfacção personal satisfacção que mais motivação 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 de nossa motivação como maestros e também seguramente a motivação de os estudiantes que se motiven que participem que estén activos aprendizaje do estudante que se logre o aprendizaje muito boa resposta alcançar uma meta fantástico estamos todos alinhados isso é o éxito para um docente lograr essa meta e geralmente os docentes de inglês dizemos nossa meta é que o aluno fale inglês que no final da classe producir isso que eu estou ensinando em outras matérias em matemática dirão bueno o éxito é quando o aluno pode resolver o problema é assim é lograr essa meta lograr esse objetivo de entusiasmar a os alunos de que participem de que estén motivados é um desafio e o podemos lograr o que temos que ter em conta é que nossas leções ao momento de fazer esta planificação estratégica têm que ter um objetivo de aprendizagem claro e medível que quer dizer um objetivo de aprendizagem claro e medível é esse objetivo que eu vou conseguir que com o que eu ensino os alunos façam algo ao final da classe e me podam demonstrar que aprendieron o que eu ensinei com essa produção que vão fazer ao final da classe então minha leção tem que ter objetivos de aprendizagem claros para que tanto eu como maestro e meu alunos estén enfocados em a onde estamos indo qual é o objetivo de estes próximos 40 minutos objetivos de aprendizagem claros para o docente e alunos expectativas de logro as expectativas de logro também tem que estar compartidas com o alunos e que poder medir que quero que se logre al final de esta clase se el alumno me presta atención se motiva participa activamente que va a poder lograr hacer al final de esta lección y finalmente una producción final que quizás va a necesitar el tiempo de desconexión de trabajo en casa de práctica previa pero que pueda producir como les decía antes quizás para el profesor de matemática la producción va a ser que pueda resolver estos cinco problemas para el profesor de inglés es que pueda mandarme el audio el video el escrito la producción usando la lengua que le estoy enseñando la gramática el vocabulario la pronunciación correcta entonces estos tres condimentos no deben faltar en una lección toda lección debe tener un objetivo de aprendizaje a partir del cual yo voy a organizar mi presentación y la práctica expectativas de logro que va a hacer el alumno si generalmente la gran diferencia entre objetivos de aprendizaje y expectativas de logro es el objetivo es que voy a enseñar y la expectativa de logro es que hará el alumno con lo que le enseñe y ahí está la diferencia para que vayan pensando de ahora en más cómo van a ubicar porque en general todos los docentes y maestros tenemos el objetivo de aprendizaje pero después no definimos bien cuál es la expectativa de logro y por qué la tenemos que definir bien porque se la tenemos que transmitir a nuestros alumnos y ahora en unos minutos les voy a explicar por qué es importante transmitirla ¿sí? Toda lección debe tener objetivo de aprendizaje expectativa de logro y una producción final que me va a permitir medir el logro medir el progreso de mis estudiantes entonces avanzamos y decimos planificación estratégica y eficiente es tener objetivos claros para cada lección resultados medibles y también este condimento este cuarto condimento que es el criterio de evaluación ya en la planificación yo tengo que incluir cómo voy a evaluar a mis estudiantes ya desde el arranque del curso tengo que poder compartir con mis estudiantes cómo van a ser evaluados la evaluación no se puede diseñar ni por un tercero que no haya dado la lección ni se puede diseñar por al fin después de haber dado la unidad la evaluación correcta debería estar planificada y diseñada desde antes de enseñar esa unidad para que entonces cada elección de esa unidad vaya preparando al alumno para esa evaluación o esa producción final que tiene que completar y que el alumno ya sepa en qué lo vamos a evaluar y cuáles son los criterios que vamos a usar y más adelante hoy vamos a ver cuáles pueden ser esos criterios pero vamos paso a paso empecemos por los objetivos ¿por qué hablamos de objetivos y por qué hablamos de compartir estos objetivos con los alumnos? El viaje de aprendizaje generalmente es planificado por el docente y el docente va conociendo a sus alumnos y por eso el viaje tiene estas curvas y tiene esas paradas donde el docente debe parar observar medir no puede esperar al final del viaje para medir si se logró o no tiene que ir realizando actividades y evaluaciones informales lo que llamamos evaluación formativa para asegurarse que todos los alumnos lo siguen siguen el camino de aprendizaje pero lo más importante es que todo viaje tiene un norte ¿sí? todo viaje tiene un destino final ese destino final es muy importante compartirlo con los estudiantes del siglo 21 y les voy a explicar por qué los estudiantes de hoy del siglo 21 no van a motivarse no van a ir a ningún lado si no entienden por qué y para qué es muy importante compartir los objetivos con ellos la educación ha cambiado los estudiantes han cambiado no era así cuando nosotros maestros éramos pequeños ¿no? nos daban una orden y decíamos sí mamá sí papá sí profesor hoy al estudiante hay que explicarle por qué le estamos pidiendo que preste atención por qué le estamos pidiendo esta tarea el estudiante del siglo 21 necesita entender el objetivo por eso es importante incluir en cada lección una agenda que presente a estos estudiantes del siglo 21 el objetivo hacia dónde vamos el objetivo hacia dónde estamos yendo por eso es que Pearson Educación desarrolló esta medición de progreso también porque los estudiantes del siglo 21 se desilusionan muy fácil si sienten que no están aprendiendo todo el tiempo quieren saber realmente estoy aprendiendo o no cómo voy si necesitan que nosotros los retroalimentemos con mucha información de progreso por eso ha desarrollado Pearson Educación esta escala global por ejemplo en la enseñanza del inglés donde los estudiantes pueden medir exactamente los profesores y los estudiantes pueden ir viendo y estar informados exactamente dónde está el estudiante parado a principio de año a mitad de año y a fin de año esta escala global está alineada al marco común europeo que hasta ahora era la única medición de fluidez en una lengua extranjera pero veíamos que los espacios entre los niveles del marco común europeo eran muy amplios y a veces el alumno se podía pasar dos tres años en un nivel intermedio y entonces abandonaba porque no veía el progreso hoy la escala global nos permite evaluar cada paso y poder medir el progreso y poder decirle a nuestros alumnos estás en 30 pero al final de este curso vas a estar en 34 y a mitad de año estás en 32 o no lo lograste tenés que apurarte y esto esto y esto es lo que te está faltando nos da más información a nosotros maestros y le podemos nosotros dar más información a nuestros estudiantes del siglo 21 la escala global que ustedes la pueden encontrar en english.com para los que son maestros de inglés les va a ser muy útil ustedes van a encontrar ahí cuando trabajan con estudiantes de universidad y que necesitan trabajar más la parte escrita o la parte oral o la comprensión de textos pueden directamente buscar alumnos tienen un teachers toolkit que les permite poner en qué nivel están sus alumnos qué tipo de alumnos son cuáles son los objetivos que tienen ustedes en el curso y les va a tirar la lista de objetivos que sus alumnos deben trabajar para pasar al próximo nivel esto es muy útil porque no sólo estamos informados los maestros lo compartimos con nuestros alumnos y ya vemos y ya vemos cómo los nuevos libros y materiales para la enseñanza de inglés para la enseñanza de matemática de ciencia todos los libros desarrollados por Pearson educación están alineados a esa escala global y le permiten al docente poder mostrarle al alumno los objetivos vienen impresos en el libro digital y en el libro impreso para que el profesor pueda usarlo en sus clases sincrónicas o en sus videos y clases asincrónicas mostrándole al alumno exactamente hacia dónde estamos yendo cuáles son los objetivos que tiene esta unidad y luego les va a ir mostrando cuáles son los objetivos lección por lección para que el alumno esté informado y el docente también pueda compartirlo con el alumno en esta lección por ejemplo aprenderán a dejar mensajes a tomar mensajes en el teléfono y a dejar mensajes entonces tienen un modelo de conversación allí está el objetivo de la lección bien claro para que lo podamos compartir con los alumnos y al final de la lección que tenemos una producción una consigna ahora tú puedes dejar un mensaje y tomar un mensaje y comprender un mensaje y les da una consigna para que vayan a casa practiquen y puedan enviar su grabación con el mensaje qué importante entonces poder orientar al alumno esto nos va a permitir tener alumnos más motivados ¿sí? y también poder guiar mejor al alumno en qué es lo que vamos a enseñar y cuál es la expectativa de logro lo que van a producir al final de nuestras lecciones de esta forma en este camino del aprendizaje en esta planificación estratégica no solamente tenemos un norte y un objetivo final que vendría a ser el éxito medible esa producción que nos va a decir lo logramos lo enseñé lo aprendieron también los profesores vamos a tener que asignar mucha práctica mucha práctica para que luego esa producción final que va a ser la que vamos a evaluar pueda tener excelentes resultados entonces la planificación estratégica habla de objetivos claros habla de compartir esos objetivos con los alumnos tener expectativas de logro claras y compartidas con los estudiantes habla de un criterio de evaluación para que la producción final después de la práctica nos dé mejores resultados lo primero que tenemos que hacer volvemos a repetir es conectar con estos alumnos más allá de la sesión online ¿sí? ¿cómo vamos a hacer eso en la educación a distancia? podemos conectar con nuestros alumnos creando una comunidad un grupo de WhatsApp un grupo cerrado en el Facebook podemos decidir tener un Google Classroom o un Padlet este Padlet.com que es gratuito y que lo podemos usar para subir archivos videos audios y poder hacer este aprendizaje colaborativo y podemos usar siempre la clase de Google ¿no? Google Classroom donde también se pueden hacer trabajos colaborativos y donde podemos también trabajar todo lo que es mailing a través de un correo electrónico pero es muy importante conectar con los alumnos no solo en la clase sincrónica sino previo a la clase y después de la clase vamos a ver ahora en unos minutos por qué la propuesta de la educación a distancia es incorporar este aula invertida que gracias a la tecnología hace tiempo que veníamos hablando de incorporar el aula invertida a la educación hoy más que nunca la educación a distancia nos obliga a trabajar con el aula invertida que quiere decir esto no voy a trabajar solamente en la sesión online dijimos antes porque debe ser más corta porque porque lleva mucha concentración necesito dar autonomía al alumno y asignar tareas antes del encuentro sincrónico y después del encuentro sincrónico y qué significa eso el aula invertida cómo sería la secuencia en el aprendizaje invertido antes del encuentro online los estudiantes se estudian y se preparan para participar en las actividades cómo lo van a hacer el docente va a enviar a través de esa conexión que tienen ya sea grupo de whatsapp mailing grupo en facebook lo que ustedes hayan elegido el maestro va a enviar una consigna mirar el siguiente vídeo leer el siguiente texto escuchar este audio resolver este problema y traer preguntas va a dar una consigna que los alumnos corta no necesita ser muy larga puede ser una consigna de 10 minutos 15 minutos pero que deben realizar antes de unirse a la conexión online durante la conexión lo que van a hacer los estudiantes es practicar lo que aprendieron participar activamente porque se van a sentir confiados seguros porque traen información traen preguntas que los estudiantes del siglo 21 siempre tienen muchas preguntas la traen a la clase sincrónica a la conexión entonces en ese encuentro con el docente el docente presenta un tema el docente va a tener más alumnos participando activamente porque los alumnos ya previeron hicieron trabajo previo y traen información sobre ese tema se van a motivar más a participar activamente y luego cuando después de la clase tengan que ir a practicar y a terminar esa producción final que va a ser medida que va a ser evaluada los estudiantes ya pueden tienen todas las herramientas que necesitan para realizar ese objetivo final de la lección este aprendizaje invertido es la clave para la educación remota la educación a distancia entonces lo que estamos planteando hoy es en nuestras planificaciones estratégicas si queremos que sean planificaciones eficientes necesitamos incluir objetivos claros compartidos con los alumnos con expectativas de logro y con trabajo previo al encuentro sincrónico a distancia online y posterior siempre después de una lección sabemos la importancia de asignar tareas tareas deberes homework como decimos en inglés siempre asignamos tareas nuestro nuestro material didáctico en Pearson Educación hace años que venimos incorporando esto que llamamos blended learning no es cierto la enseñanza mixta mezclada donde podíamos mezclar el encuentro cara a cara con los alumnos con la tecnología y ya le empezábamos a incorporar a todo material la posibilidad de que el estudiante fuera a un juego online hacer tareas online a través de aplicaciones en sus celulares esto hoy nos da una gran ayuda porque todos nuestros alumnos están online no solamente en las clases con sus profesores sino que tienen también tareas que pueden hacer desde sus celulares o computadoras un gran beneficio porque ellos tienen su libro digital tienen todas las unidades con práctica para hacer de cada lección que el profesor da online ellos pueden hacer práctica extra antes de completar su producción final y lo bueno de my english lab o peers on english portal es que este portal les va a dar no solamente práctica de la clase de inglés de la clase de matemática de la clase de ciencia sino que también les va a dar resultados entonces nuestros alumnos pueden ver sus propios resultados pero nosotros como maestros vemos los resultados de todo el grupo y allí podemos ver quién está en rojo porque no está teniendo buenos resultados y entonces alerta tenemos que volver a explicar o tenemos que darle a ese alumno práctica extra nos dice también quién no está haciendo las tareas y toda la información se puede descargar en un excel en un archivo que nos va a permitir crear reportes más fácilmente todo lo que la plataforma permite corrección automática hace que el alumno no sólo pueda practicar solo en casa sino que instantáneamente termine la práctica y le diga si está bien si está mal y lo pueda volver a hacer y volver a hacer hasta que lo logre lo único que no puede corregir la plataforma es la producción oral y escrita pero eso es lo que ellos después nos van a tener que mandar a nosotros para evaluación pero antes de hacer su producción oral o escrita practican hasta el cansancio hasta asegurarse de que lo han aprendido fíjense qué importante yo ahora tengo esta pregunta para ustedes cuando hablamos de enseñar a distancia cuál es el mayor desafío para ustedes como maestros tenemos alguna respuesta vamos a esperar a que nos puedan mandar sus respuestas cuál es su mayor desafío cuéntenme así vamos viendo también lo que están sintiendo del otro lado lograr la respuesta de los estudiantes conocer mayores herramientas ese es un gran desafío que tenemos todos hoy porque nos tuvimos que poner a estudiar a buscar herramientas pero lo bueno de esto yo digo que esta pandemia nos va a dejar mucha sabiduría porque todas estas herramientas que estamos aprendiendo a usar la tecnología y el poder dar clases online nos acerca mucho a los jóvenes a los estudiantes porque es la forma que ellos les gusta estudiar si bien extrañan el poder encontrarse el poder estar en la institución en el aula juntos a sus pares es cierto también que ellos manejan muy bien la tecnología y lo que no manejaban bien hoy se ven también los estudiantes exigidos a aprender pero esto les va a dar herramientas muy pero muy importantes para su futuro para su empleabilidad tenemos grandes desafíos como docentes así como ustedes decían muchos desafíos y uno de los desafíos que ustedes también recién mencionaban aparte de lograr esta motivación del alumno y que realmente el estudiante se motive participe de respuesta la podemos lograr tenemos que acercarnos más a ellos lo más importante es interactuar mucho con el estudiante y por eso también digo que esta pandemia nos va a dejar grandes aprendizajes porque nos exige comunicarnos más con nuestros estudiantes y consultarles preguntarles es muy importante preguntarles cuáles son los temas que quieren tratar cómo les gusta aprender cada vez que usamos ciertas herramientas en nuestra clase sincrónica en nuestra conexión con ellos como cuando asignamos tareas es importante pedirles retroalimentación e ir evaluando qué es lo que a ellos les gusta y lo que les sirve para su aprendizaje esta interacción con el estudiante nos está permitiendo lograr mejores resultados también porque estamos más atentos a lo que ellos necesitan y nosotros estamos aprendiendo y eso es un gran desafío porque tuvimos que salir a buscar nuevas herramientas a usar nuevas herramientas pero esta interacción nos está ayudando a tener mejor conexión con nuestros estudiantes la idea de interactuar es siempre interactuar compartiendo objetivos compartiendo expectativas de logro eso nos va a ayudar a motivarlos más ese es el digamos el tip número uno es compartir hacia dónde estamos yendo y por qué para que ellos se motiven ¿sí? tip número dos comuniquemos más con ellos estemos siempre en contacto preguntémosle qué les pareció la clase de hoy qué les pareció la clase de ayer les gustaron las actividades entonces también nosotros sabemos cómo avanzar y también es muy importante darles feedback o sea una retroalimentación comentarios sobre cómo están avanzando recuerden que eso motiva mucho a los estudiantes saber si lo están haciendo bien o no y que nosotros como maestros estamos para ayudarlos a avanzar por eso nuestras planificaciones estratégicas deben incluir siempre uma produção final não somente prática a prática é muito importante para o estudante porque a prática faz a perfeição mas também temos que dar consignas de produção que eles nos podam ir enviando e nunca esperar que essa produção seja somente ao final da unidade porque muitas vezes ao final da unidade essa produção final ou essa avaliação final já não nos dá a nós como docentes não nos dá a oportunidade de ajudar a que mais alunos cheguem a um resultado efetivo ou positivo ou um melhor resultado como nós esperamos essa produção final deve ser depois de cada leção se eu depois de cada leção aparte de prática les dou uma produção que eles me devem devolver pequenita me vai ajudar a ir dándoles uma retroalimentação para que mais alunos cheguem mais motivados e para que cheguem melhor preparados a lograr melhores resultados na produção final ao cierre da unidade esse é o objetivo desta planificação estratégica a ideia é que cada leção que enseño le vou a compartilhar a minha estudante qual é o objetivo da classe e que lograrão produzir eles se me prestam atenção ao final desta leção vocês lograrão levar tips para ensinar online ao final desta leção vocês lograrão resolver esta situação ou producir um escrito ou um diálogo expectativas de logro clara fíjense esta tira cómica que me encanta sempre la pongo como exemplo o amigo disse le enseñei a manchas a mi perro a silbar e seu amigo le disse eu não escuto silbar bom te disse que lhe havia ensinado não que ele havia aprendido nós como maestros com esta missão que temos de lograr que as pessoas podem melhorar suas vidas através do aprendizagem queremos chegar ao éxito como vocês disseram ao principio queremos que cada lección o aluno aprenda pero enseñar não significa entregar informação ensinando não significa dar uma classe online mais além da classe online maravilhosa que posso dar ensinando se trata que o aluno aprenda por isso necessito essa produção final devolução do aluno para que eu possa avaliar e retroalimentar ao meu aluno em que está indo bem e que precisa melhor para que eu possa medir se meu aluno está silbando ou não está silbando para que eu possa ver se meu aluno está falando em inglês ou não se pudo resolver o problema matemático ou não então a classe a distância a educação a distância não se trata somente de conectarnos online não se trata simplesmente de dar informação ao aluno se trata de chequear de esta evaluação formativa constante leção por leção se realmente estou logrando os objetivos que me propuse se o aluno entendiu o objetivo pudo producir pudo silbar ou não esse é nosso objetivo final então aqui é onde a produção final que estou pedindo ao estudante é crucial porque eu nessa produção final como vemos nos nossos textos que sempre a última actividade é agora escrevi e mostrame o que aprendiste hoje ou agora producí um diálogo e mostrame o que aprendiste hoje esse é o momento em que eu posso dizer sim aprendido bárbaro ou tenho que voltar a explicar a próxima então essa produção final não vamos resolver dentro da classe sincronica online porque não nos dá o tempo mas deixamos como uma produção que antes da próxima leção ou do próximo encontro eles têm que enviarnos para que podamos dar uma devolução e ali também encontramos muita reflexão e auto avaliação de parte dos alunos é importante que eles também podam darse conta de wow mira estou aprendendo estou falando em inglês estou resolvendo meus problemas de matemática com os mais pequenos fazemos projetos onde eles podem mostrar o que aprendieron e mandam pequenos audios producendo algo em inglês e podemos detectar que realmente nossa classe online foi um êxito quando ouvimos essas vozes que nos devolvem o que ensinamos e praticamos no classe então aí quando temos a mão essas produções finales é que podemos dar-lhe uma retroalimentação e contar-lhe aos nossos alunos que saiu bem e que necessita melhorar que necessito melhorar ainda aqui é o momento em que como docentes nos tomamos uns minutos para ir dando feedback se temos muitos alunos no 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 podem fazer entre eles entre eles mesmos há muitas formas de compartilhar através da tecnologia com um único link todos os audios e vídeos em um único lugar para que todos podam escutar e podam dar-lhe uma retroalimentação ensinamos aos nossos estudantes o poder da crítica a crítica constructiva para aprender entre todos e o importante é que entendam que cometer erros está bem, porque de os erros vamos aprendendo e podemos detectar que devemos melhorar. Isto do poder do aún, ainda não sei, ainda não me saiba, mas, bom, a praticar mais que vai sair. E assim nos vamos motivando também a que possam entender que está bem equivocar se que não te saiba agora. Estamos na leção 1, mas para a leção 4 e final da unidade, te tem que sair. E aí estamos nós ajudando-los para que assim seja. As plataformas de prática hoje nos permitem ver não somente o que o aluno fez no seu primeiro tento, mas também o que ele fez no seu último tento. E assim, porque eles dão muitos tentos e isso nos permite ver o progresso que estão fazendo. E não se esqueçam do critério de avaliação. sempre compartilhar com os alunos como os vão corrigir, como os vão avaliar. Esa produção final, eu vou mirar, em inglês sempre dizemos a claridade, a fluidez e o uso correcto de a gramática, a pronunciación e o vocabulário. Esos 3 pontos têm que ser um criterio de avaliação sencillo para que o aluno também sepa que é o que vamos estar avaliando. Mas, recordem, desde o princípio da unidade e desde a primeira leção, compartilhar o critério de avaliação com seus alunos. Assim, os alunos estão mais motivados a prestar atenção na classe porque precisam do que sabem que vão avaliar a final da unidade. E, por suposto, mantenemos um record, não? Temos uma anotação de como vão semana a semana e leção tras leção manejando estes criterios de avaliação. O processo nos vai permitir, a avaliação em processo, nos vai permitir ter um... logros medíveis, ¿sí? Então, estamos cerrando. A ensinança à distância nos permite conectar com os alunos, asignar tareas e interactuar. Nos permite, mas a vez nos exige, mais conexão sincronica e asincrônica, mais interação, mais retroalimentação, mas também nos ajudam todas essas plataformas e essas atividades que podemos dar graças à tecnologia, não é certo? Aqui eu lhes mencionava a medicão de progresso. Fíjense, neste caso, aqui, temos o primeiro intento, vamos tomar ao primeiro aluno, Marcos, 53% no primeiro intento, e, sem embargo, no último intento, fíjense o progresso que ele fez. No último intento, chega a um 70%. E isto nós não corrigimos, este é o benefício para os maestros, não corrigimos, o corrigir a plataforma. O único que temos que escutar e corrigir, nós somos as produções escritas e orais. De esta forma, nós podemos ter uma comunidade educativa, de professores, alunos, padres, todos informados. Como fazemos para que estén informados? Porque esta informação se descarga e se comparte, e cada aluno vai vendo o seu progresso, e cada padre está informado do progresso do seu filho ou filha. E, ao mesmo tempo, o aluno universitario pode também ver a medición de progresso. E nós, professores, temos a nossos coordenadores e directivos informados sobre o progresso que estão logrando nossos alunos. Então, não se trata só de ensinar online, se trata também de medir. Recuerden que Pearson Educación ofrece para os professores capacitaciones em linha e também para os alunos este tipo de práticas que podem fazer desde aplicaciones online, offline e também certificações. Isto também é muito importante para motivar a os alunos a avançar na educação à distância. O poder ver o progresso que estão fazendo, que há uma medicão de progresso e poder ver melhores resultados. Então, para cerrar, e vamos às perguntas, na educação à distância, tenho uma pergunta para vocês e depois vou compartilhar um livro que tem muita informação de tips de educação à distância para que sigam investigando sobre este tema. Mas, então, a pergunta é, hoje falamos de educação à distância, que se leva de esta sessão, de estes 40 minutos, 45 minutos, que se está levando que possa servirles em suas próximas conexões com seus alunos? Nós ouvimos. E se têm perguntas, também nos enviam por chat suas consultas e perguntas nestes últimos minutos para responder. Bom, professora, vão agradecendo a apresentação. Nos dizem que han ajudado muito a aclarar algumas dúvidas que se tinham. Se levam que a cercanhia, conexão, disposição e retroalimentação deve ser maior. Compartir objetivos com o aluno. A importância de compartilhar objetivos. em este Flipping Book, que agora lhes compartilhamos no chat, vão encontrar com um livro digital que lhes vai permitir ter acesso a muitos dos webinars que temos feito para padres e para professores. E também alguns tips extra do que vocês podem usar e que podem ajudar a melhorar a prática e a planificação estratégica. Então, assim que deixamos aí um regalinho para que aprovechen de parte de Pearson Educación. E, bom, um gosto, um gosto, um gosto poder estar, não sei se temos mais perguntas, e se não, deixam um e-mail. Sim, bem. Aqui uma professora, por favor. Nos dizem, como conseguir uma participação activa dos estudantes? A melhor forma para lograr essa participação activa é, como lhes disse hoje, primeiro, compartilhar o objetivo. Que eles sejam conscientes do que vão aprender e do que vão conseguir. E isso também nós temos que mostrar como estamos preparando para que logres comunicarte fluidamente e que podes pedir comida em um restaurante. Por exemplo, na ensinância ao inglês, pongo um exemplo. Então, nós vendemos nossa leção e, no início da leção, dizemos, sabe? Hoje todos vão saber pedir comida e perguntar quanto custa e, quando viajam, vão poder... Então, já nos estamos preparando. Isso é muito importante para o estudante do siglo XXI. E o segundo tip que eu posso dar é não temos que involucrarmos. Involucrarmos é, nessa conexão e comunicação, tratar de ver o que querem aprender eles. Para o que estão estudando inglês ou a matéria que estén estudando. Involucrarmos mais, convencerlos de a importância da leção que estamos brindando, pero involucrarmos mais e, por isso, falamos de o aula invertida. Porque, se nós damos a eles um texto motivador, um vídeo que eles gostam de ver vídeos, e eles vêm preparados com certa informação à classe, vão participar muito mais e vão estar mais motivados. e, professora, mil graças, nos estão chegando muitos comentários sobre os aportes que a dado sua aula, a estado muito interessante, se estão levando muitos aprendizagens, esta tarde estamos com professores de secundaria que nos sigam de diferentes unidades educativas de nossa cidade, também estão muitos docentes de nossa universidade, e aqui talvez poderíamos cerrar com uma última pergunta, nos dizem, segundo sua opinião, quais são as principais ferramentas virtuales hoje em dia para lograr um aprendizagem integral? Ferramentas virtuales há muitas e estão aparecendo cada dia e na pandemia estão melhorando as ferramentas muito. Primeiro, encontrar de forma sincronica os alunos. Sabemos que hoje muitos fazem através de Zoom, através de Google Hangouts, através de Teams, de Microsoft, há muitas ferramentas, está gixi.org também para as classes sincronicas. Depois, eu recomendo muito para Google Chrome a ferramenta Loom. Loom.com me permite gravar meu escritorio, para as clases asincrónicas, eu posso preparar vídeos e enviar meus vídeos explicativos ou asignaciones de tareas em vídeos aos alunos. E depois podemos usar menti.com, Kahoot, Slido, todas estas herramientas permiten a atividade constante do aluno desde o celular ou desde uma ventana da computadora e nos permite ir fazendo brainstorming, não é certo? Isto que chamamos de ideas para verificar seu conhecimento previo. Também a mitad da leção ou final da leção pode mandar um multiple choice para ver se me estão entendendo, se é claro o que aprendimos hoje. Então, estas herramientas fazem a eles participar um montão. Há muitas ferramentas com jogos. Muitas graças, professora. Não sei que... Mencionei algumas por menos, porque poderia seguir falando uma hora mais de as ferramentas, mas já seria outra sesión. Obrigada por a invitação, foi um gusto compartilhar e todos os maestros, feliz dia no dia de amanhã. Professora, mil graças, foi um um gusto escucharla durante todos estes minutos, cerca a uma hora que hemos estado compartilhando. Agradecer também a nossa audiencia, nos manda saludos e le manda saludos a usted desde Chile, Bolivia, Trinidad, Roboré, estamos desde La Paz também, alguns que nos estão seguindo. Mil graças novamente como Universidade Católica Boliviana na Regional Cochabamba e também a nome de mis autoridades, de rectora regional, Magíster Ruth Rizkowski e minhas outras autoridades regionales. Agradecer a você primeiro por darnos esta charla tan linda e também agradecer a Pearson por mantenernos sempre ao dia nesta linha de lo que é a educación. Profesora, le invitamos quando você quiser, por favor, para mais adelante, pode ser a de falar coli. Um gusto. Mil gracias. Buenas tardes. Agradecemos a todas las personas que nos han estado siguiendo, que han estado con nuestra transmisión en vivo en la Cato Inspira. Saludamos a todas las personas que nos han seguido de diferentes ciudades de nuestro país. veíamos también Santa Cruz presente con incluso alguna de nuestras ex colegas administrativas ahora docente en la regional Santa Cruz. Gracias y buenas tardes.